Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Martec Cursos. Meu nome é Marcos Roberto, sou o responsável pela Martec e eu tô aqui para apresentar um curso para vocês de uma ferramenta que leva por nome MMCDongle. Ok? Vou estar entrando no site aqui com vocês, vamos navegar aqui um pouquinho, abrir o meu navegador, digito MMCDongle ou MMCDongle, ok? Peguei, cliquei, vamos abrir. Quando a gente entra no site deles, para ficar um pouco mais fácil, vamos colocar aqui a tradução automática para o português, a gente observa em primeiro lugar uma Dongle e os seus adaptadores ao fundo. Lembrando que ela tem uma opção muito semelhante à da UFI, onde dá para a gente fazer alguns serviços tendo a MMCDongle, se esse for o seu caso, você tem ela aí. Se você não tem esses adaptadores, você fica um pouco engessado, dá para você fazer alguns serviços, mas são serviços muito simples, está muito relacionado à área da regravação do sistema operacional de maneira simples, não de maneira avançada como o JTAG ou MMC. Beleza? Porém, se você tem ela completa, logicamente, é muito mais fácil para você extrair tudo que ela tem para te oferecer. Até porque ela vai fazer a regravação de boot, ela vai ressuscitar ali os aparelhos que estão com boot morto. Lembrando que ela não tem a tecnologia UFS, mas se você já tem ela, com certeza dá para você solucionar o problema de milhares de aparelhos que não utilizam o processador UFS, velocidade UFS, até porque são os aparelhos mais novos que têm essa velocidade. Vamos lá. Dentro do próprio site, nós vamos aqui na área de produtos. Produtos que ela tem é o quê? É uma ferramenta Qualcomm, que faz a regravação somente em aparelhos Qualcomm, Marcos? Não, ela faz regravação em outros processadores, mas a base dela é Qualcomm, ou seja, a eficiência dela, que se aproxima de 90% em regravação em praticamente todos os modelos de processadores da Qualcomm, que tem versões diferentes, gera em torno de uns 90% de eficiência. Ela vai fazer o quê? Full Factor, ela vai fazer o desbloqueio, ela vai fazer leitura, regravação, escrita e gravação e regravação nos aparelhos que utilizam o processador Qualcomm, logicamente, nas memórias NAND, onde você precisa extrair a memória NAND para fazer a regravação através dos adaptadores. Quando você tem somente ela, você consegue fazer algumas reinicializações, alguns FRP em alguns aparelhos quando você coloca ele em modo EDL, ou seja, não precisa extrair a memória, somente com cabo USB você consegue tranquilamente. Beleza? Dentro da área aqui de galeria, no próprio site deles, a gente... Deixa, está demorando um pouquinho. Ele vai ter alguns vídeos explicativos de como solucionar alguns problemas. Beleza? São vídeos bem rápidos, mas dá para você ter uma noção inicial. Só que, para aprender a fundo no MMC Dongle, tudo que é relacionado à área de JTAG e MMC, com certeza, no curso da Martec, que é o Standard de MMC Dongle, você vai conseguir tudo. Todas as dúvidas, vai conseguir tirar as dúvidas, vai conseguir entender como que é o funcionamento de um processador, o funcionamento da memória NAND em si, para o funcionamento do aparelho. Onde comprar? Tem revendedores, que é o próprio revendedor, o próprio desenvolvedor, que é martivill.com, e também tem os revendedores, os distribuidores aqui no Brasil. Entre eles, nós indicamos quem? Cell Master, do Moisés, e também Boxcell aqui, do Sr. Wilson, que são parceiros da Martec Cursos de Software EAD. É uma ferramenta super tranquila de se trabalhar. O banco de dados dela é muito bom. Aqui, quando a gente entra na aba de notícias e download, a gente observa que tem aqui o Shell, e também tem a área de Drive, onde a gente, logicamente, se não tiver o Drive, o aparelho não vai funcionar no seu PC ou no seu Desktop, beleza? Lembrando que o banco de dados dela não é tão grande, até porque o foco dela inicial é para Qualcomm e MMC junto com JTAG, beleza? Só que a aba somente de MMC Dongle, o foco vai ser em redefinição e restabelecimento de FRP, beleza? Modelos suportados, vamos aqui, em modelos suportados. Ah, lembrando aqui também que tem um fórum e tem um telegram deles para você entrar. Quando a gente clica aqui em modelos suportados, a gente observa que ela não trabalha só com Qualcomm, como eu tinha falado, trabalha com processadores Huawei, que são os Kirin, trabalha com processadores MTK, trabalha com processador dos fabricantes OPPO, que na maioria das vezes a que está vindo aqui para o Brasil agora e está vindo muito forte, com muita força, é a gigante da China, que é a Realme, ok? Do mesmo jeito que a Xiaomi e a Huawei vieram também, a Realme está vindo com muita força também. Galera, falar da MMC é muito rápido, até porque é uma ferramenta muito simples na sua composição, mas dentro daquilo que ela faz, ela é gigantesca porque ela consegue atingir cinco tipos de processadores, onde vai fazer a regravação em JTAG e MMC com muita eficiência. Beleza, galera? Forte abraço, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, valeu!